O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Deixa ela gritar no pé! Simbora! O que você está fazendo? Isto é um local difícil. Você pode usar alguma proteção. Algumas pessoas pode respeitar você, mas eu não. Você vai desistir disso. Não, não, não. Você não vai desistir disso. Você não vai desistir disso. Não vai desistir disso. Não mais. Tem algum motivo para que eu não me desistiria? Isso vai desistir? Não, não, não. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou desistir. Eu vou desistir. O meu Deus. Comprar? Eu acho que fosse ele. Já era. Agora eu vou voltar lá. Eu não faço nada com ninguém. Entendeu isso? Já era, Fiat. Olha lá de novo. Sai! Nossa senhora. Segunda vez já. Tomou de patinete. Comprar tudo. Você vai começar agora em. Agora vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Aum. Você vai fazer o ombro. Você vai começar agora. Você vai começar agora. Começando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é bem poucas ideias. Se ainda gerar poucas ideias, agora tá muito mais. Vamos lá. O que é isso? 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 Tem que ficar feliz mesmo Quero ver agora Quero ver agora Quero ver agora A O que eu tenho que fazer Que eu tenho que fazer Vamos, vamos, vamos. Você tem uma boa ideia. Como é bom para o seu negócio? Parece um negócio bom. E se você tem um olhar para alguém, diga a palavra. A CIDADE NO BRASIL